Ok, muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão, nós designámos de aula online aberta, com este título, Programar um Info Básico, Articular Saberes. O meu nome é João Filipe Matos, eu vou ao longo da sessão e vou apresentando alguns dos colegas do Instituto de Educação presentes aqui também nesta sessão online. Nós pensámos realizar esta sessão, e aproveito para dizer que os slides estão disponíveis neste endereço, portanto estes mesmos slides poderão tomar notas, evidentemente, mas estão disponíveis aqui, eu já voltarei a colocar este endereço. Eu ia dizer, quando nós pensámos em fazer esta aula aberta, pensámos que era fundamental darmos um contexto para aquilo que é a instituição em que trabalhamos, e por isso, quando eu, a minha colega Ana Pedro e a colega Ana Elza Pedro, pensámos esta sessão, pensámos, para além de vos dar as boas-vindas à Universidade de Lisboa, e em particular ao Instituto de Educação, referir que nós temos na Universidade de Lisboa 18 faculdades, 18 escolas, portanto, é uma universidade grande, com cerca de 4.500 professores, com um número de alunos que ronda os 56.000, e portanto é uma, digamos, uma grande escola, aliás, é uma das maiores universidades da Península Ibérica, e nós situámos-nos no Instituto de Educação desta universidade, que oferece diversos tipos de cursos, nomeadamente ao nível da licenciatura, do mestrado, curso de especialização, falaremos daí a pouco, e de também doutoramentos em diversas áreas. Portanto, é uma instituição que tem participado numa variedade de projetos europeus, e também projetos de natureza apenas nacional, costumamos destacar o projeto ITEC, um grande projeto europeu com o objetivo de pensar, desenhar a sala de aula do futuro, portanto pensando em criar salas de aula e ambientes inovadores que fossem eles próprios implementados com a preocupação de motivar os alunos, digamos, procurar que eles fossem envolvidos no máximo nas atividades que se realizam dentro da sala de aula. E há outros projetos também igualmente importantes em que o Instituto se tem estado envolvido, em particular alguns de nós. Estiremos envolvidos também há algum tempo em trabalhos relativamente às competências das TIC, que alguns conhecerão, e trabalhar também em colaboração com o Ministério da Educação, Direção-Geral de Educação, que é um parceiro nosso, num trabalho sobre comunidades educativas em rede. Portanto, existe aqui um contexto de trabalho que passa muito pelo estudo, pela análise e pela formação no domínio de organização educativa das tecnologias digitais e também pelo e-learning. Nós participamos na coordenação do laboratório de e-learning da Universidade de Lisboa, que é a entidade que apoia escolas, faculdades e institutos da Universidade de Lisboa na utilização de tecnologias, em particular para ensino na distância e para ensino híbrido. Portanto, parte distância, parte presencial. Temos recentemente um projeto em que trabalhamos com a preocupação de pensar o futuro da formação dos professores, apontamos para formação contínua, mas também formação inicial, e esta preocupação com este projeto transparece em diversos trabalhos que realizamos, em particular nos trabalhos que realizamos naquilo que nós designámos como sendo o Future Teacher Education Lab, que aliás eu vos posso mostrar, é exatamente a sala em que eu estou, é uma sala preparada especialmente para dar oportunidade de utilizando tecnologias com a máxima flexibilidade e o próprio imobiliário com máxima flexibilidade, permitisse criar espaços de trabalho que fossem estimulantes, interessantes, e estamos a usá-lo nos diversos cursos que nós realizamos aqui no Instituto. Este espaço é um espaço utilizado para a formação, como eu referi, e é um espaço, digamos, inovador em termos daquilo que constitui o seu mobiliário e, digamos, todos os dispositivos tecnológicos que o compõem, mas também inovador no domínio daquilo que se pretende fazer com estes dispositivos tecnológicos. Isto é, não se trata de encher uma sala de tecnologias interessantes, como esta impressora 3D, mas de procurar criar ambientes de trabalho que terem partido dessas tecnologias. Como sabem, as pessoas reconhecem de uma forma geral que muitas vezes nós temos espaços tecnologicamente ricos, mas em relação aos quais depois o partido que é tirado dessa tecnologia muitas vezes não é aquilo que poderia ser, portanto fica-se além daquilo que é possível realizar. Procurei dar-vos nestes breves minutos um contexto do espaço em que nós atuamos, portanto a nossa instituição de formação, de uma forma brevíssima, e antes de seguir na a temática desta aula aberta, queria perguntar aos meus colegas e alertá-los para intervirem, complementarem, juntarem elementos que entendam que é adequado juntar e que eu não tenha coberto de uma forma adequada. Está bem? Eu não me vou preocupar em repetir esta indicação, portanto, intervenham à vontade. Ok, obrigado. Agora sim, referimos. Ora bem, a temática que nos traz aqui, em termos do conteúdo desta sessão, tem que ver eventualmente com esta ideia da aprendizagem com programação e aprendizagem da programação. Eu vou gastar os próximos minutos a referir duas dimensões e vou pedir também às minhas colegas que completem estas dimensões, ou complementem estas dimensões, uma dimensão lúdica, uma dimensão didática da questão da programação no ensino básico e, se quiserem, em particular, no primeiro ciclo. Convém, em primeiro lugar, dizer que esta preocupação com a programação por parte das crianças não é nova e não precisamos ir ao princípio do século passado. Penso que é adequado situar esta, digamos, a primeira vaga desta preocupação com, e deste interesse com a programação no ensino elementar, digamos, no primeiro ciclo, é dos anos 80, do século passado. Vários livros foram publicados. Aquilo que é mais famoso e, digamos, mais forte conceptualmente, eu continuo a considerar que é este, escrito pelo Seymour Pappert, Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas, portanto, Mindstorms, pode ter visto como tempestades da mente, crianças, computadores e ideias poderosas. E uma das características interessantes deste livro é que ele tem ideias poderosas sobre as ideias poderosas das crianças e a forma como essas ideias poderosas surgem no quadro da programação de computadores. Temos que olhar para esta literatura com as devidas distâncias, evidentemente, anos 80 do século passado, estamos em 2017, portanto, há um mundo de desenvolvimento tecnológico dos anos 80 para cá, mas é importante revisitar as boas ideias e, sobretudo, argumentar aqui, era a ideia principal, que esta nova vaga do interesse pela programação no ensino básico é algo que, digamos, acrescenta aquilo que aconteceu no século passado, mas tem raízes bastante profundas. O livro que eu coloquei em cima é um livro que eu gostei muito na altura, atualmente nem tanto, Play With Power, no fundo vai analisar aquilo que é, aquilo que era, digamos, o vídeo e também jogos de vídeo das tartarugas ninja na altura, 1991, em que é colocada a questão do brincar com o poder, isto é, o poder que tem o brincar com jogos de vídeo e outras tecnologias da mesma natureza. A programação, e agora marcando exatamente a diferença daquilo que era o século passado para o momento em que estamos, a programação evoluiu imenso, aqui neste slide, do lado esquerdo, na parte superior, aparece uma, digamos, um ecrã, que é um ecrã de programação em logo, com um programa muito simples, com duas linhas, mas é bom notar que, quando falamos de programação por parte das crianças, não estamos necessariamente a programação, a falar de programação escrita de código, isto é, estamos a falar também em incluir a programação por blocos, a programação por objetos, ou com objetos, e aparecem aqui print screens, por exemplo, do secretos, tinker, etc., portanto, de outras linguagens de programação que não necessitam necessariamente da escrita do código como o conhecíamos no século passado. Há uma outra dimensão da programação que não existia e que é totalmente nova, que é a programação de objetos tangíveis. Nós utilizamos, no trabalho que fazemos, esta expressão de objetos tangíveis, para incluir robôs, como aparece ilustrado neste slide à esquerda em cima, drones, portanto, estes pequenos objetos voadores que nós podemos controlar com programação, e também incluindo a programação de tablets e de aplicações para tablets, se for a situação. Portanto, há uma dimensão da programação, que é a programação de objetos tangíveis, que é evidentemente nova nesta era em que estamos. Fala-se muitas vezes na dimensão lúdica, foi aí que eu comecei, da programação, e em 3 ou 4 minutos eu só queria refletir convosco um pouco esta ideia do que é que faz o lúdico, o que é que é o lúdico, o que é que são ingredientes que as situações que nós chamamos lúdicas têm, o que é que as caracteriza. E também, ao mesmo tempo, perceber porque é que as pessoas se envolvem em situações lúdicas, porque é que encontram o lúdico em situações específicas, e o que é que faz também uma dada situação lúdica ser considerada com uma natureza séria e didática. Em primeiro lugar, notar que não são conhecidos, evidentemente, os ingredientes todos que criam uma situação lúdica. E por vezes até encontramos situações que aparentemente não seriam nada lúdicas, mas que as pessoas, em particular as crianças, as consideram lúdicas. Eu lembro sempre do excelente exemplo para mim, que é escrever as tabuadas, fazer as tabuadas no caderno. Algo que há não sei quantos anos, nem digo há quantos, eu fazia quando andava no primeiro ciclo, e provavelmente muitas crianças hoje também fazem. Não é a partir de uma situação lúdica, mas encontramos um número muito significativo de crianças que consideram que aquilo é um jogo, e acabam por reconhecer ali o lúdico nesse tipo de situação. Isto para referir que a situação lúdica é criada por um conjunto de recursos que estão disponíveis, mas também pela pessoa que está a lidar com esses recursos. E nós falamos no lúdico porque falamos no brincar, ou quando falamos no brincar, e queria, antes de prosseguir, só sublinhar a ideia que brincar é algo muito sério. Isto é, por vezes, entende-se o brincar como algo que é preciso afastar, que é preciso não integrar naquilo que é o sério, agora vou dizer aquilo que é o sério na escola, não, o integrar, perdão, o brincar é extremamente importante, aliás, para as crianças e para os adultos. E aqui a palavra brincar tem, evidentemente, um sentido muito mais amplo que o simples brincar, como nós muitas vezes nos referimos, às crianças. O que é que está envolvido no lúdico? Bom, a literatura mostra que há uma variedade de elementos, mas há alguns que são absolutamente fundamentais. Uma é a ideia do equilíbrio-desequilíbrio, isto é, a ideia de criar equilíbrio e desequilíbrio e voltar ao equilíbrio, é um processo que apela às pessoas e, em geral, contribui para a criação de prazer. A mesma coisa se passa com esta dualidade, controlo, submissão a alguma situação. E, portanto, a pergunta de quais são as fontes de prazer do lúdico, é uma pergunta que, quando nós olhamos para a programação, é, evidentemente, muito importante. O estar em controle da situação. A questão do controle é absolutamente determinante na questão do prazer. Não é por acaso que as pessoas gostam de andar de bicicleta, e que crianças e adultos, por razões diferentes, naturalmente, mas aquilo que é mais interessante no andar de bicicleta é o controle da situação. É apenas um exemplo que serve para, daí a pouco, se retomar. Um outro elemento que é fonte de prazer e de lúdico é a perceção que as pessoas têm perante uma dada situação sobre a enorme ou grande latitude de possibilidades. Não é por acaso que em todo o mundo as pessoas gostam de jogar futebol, muitas, e de ver jogos de futebol. Isto não é universal, não é aplicável a todas as pessoas, mas quem não gosta de futebol gosta de outras situações com uma grande latitude de possibilidades. O futebol é uma delas, evidentemente, que sabemos que associado ao futebol está toda uma indústria que ultrapassa muito esta questão do prazer e do lúdico. Um outro elemento importante é o testar os limites daquilo que é oferecido ao utilizador como enquadramento. O testar os limites é aperfeiçoar alguma coisa, ir mais longe, conseguir mais pontuação, ou conseguir acertar no alvo, num local determinado que é determinado por nós. Isto é, eu testo o limite da minha capacidade de acertar um determinado ponto. Estes são alguns elementos que nós podemos continuar a ilustrar. Por exemplo, a ideia da redefinição de objetivos quando estamos a desenvolver um conjunto de ações. Aquela ideia de decidir, não, afinal não faço isto, vou fazer de outra maneira. É muitas vezes uma, exatamente uma fonte, se quiser, uma origem de prazer. A concretização de elementos que são conceitualmente complexos e a progressão na utilização de reportórios específicos, aqui agora apelando exatamente à relação com as máquinas, com os computadores, isto é, encontrar o entendimento com uma máquina. Quando, há muitos anos atrás, começaram a aparecer em Portugal as primeiras máquinas de multibanco, para além da curiosidade que as pessoas tinham de utilizar, havia um certo gosto, um certo prazer em utilizar a máquina. Isto é, a ideia de haver um entendimento com a máquina. Isto tudo para pessoas que, nessa altura, não tinham qualquer tipo de experiência com tecnologia e com computadores. Evidentemente que, quando se fala na programação, estamos a falar em uma atividade que tem sempre, na construção de programas, tem sempre uma narrativa. E aqui eu trago, metaforicamente, as narrativas que nós conhecemos, por exemplo, nos jogos de vídeo, como Lara Croft é o exemplo que eu trouxe, com determinado contexto, com determinados objetivos, de uma narrativa que, digamos que é a história, o guião, se quiserem, daquilo que acontecerá no jogo. A mesma coisa se passa com a narrativa daquela febre, pelo menos no ano passado havia uma grande febre com o Pokémon Go, porque, bom, porque havia aquelas características, que eu há pouco referi, do lúdico, o equilíbrio e desequilíbrio, o domínio e a submissão, havia vários daqueles ingredientes, mas também porque existe um contexto, existem objetivos claros e há uma narrativa, no fundo, algo em que não é imposto ao utilizador, ao utilizador, é parte e vai construindo essa mesma narrativa. Quando falamos da programação, temos uma narrativa sempre de natureza procedimental, isto é, eu digo à máquina, ao computador, o que é que ele tem que fazer. Ele, o computador, o que é que a máquina deve fazer. Portanto, eu programo e ele, a seguir, executa aquilo que eu programo. Portanto, há um conjunto de procedimentos que eu transmito ao computador. Essa narrativa pode ser escrita, como se quando escreve código, ou pode ser simbólica, quando eu utilizo programação por blocos, por objetos. Esta programação está sempre associada forçosamente à organização, portanto, implica sempre questões de organização, implica muitas vezes processos de tentativa e erro, aquela ideia de que não tenho a certeza se vai funcionar, mas programo, faço o teste e verifico se funcionou como eu queria ou não. Muitas vezes há esta identificação do utilizador com a máquina, isto é, eu penso, ou melhor, eu quero levar a máquina a pensar como eu pensaria para resolver o problema. Isto é muito interessante quando se programa, ao nível do primeiro ciclo, e quando se faz um desafio, por exemplo, aos miúdos do segundo ano, ou às crianças do segundo ano, para fazerem um pequeno programa, por exemplo, numa das linguagens secretas, uma daquelas que nós utilizamos nos nossos cursos, um pequeno programa para o computador ser capaz de detectar se um determinado número é par ou impar. Um programa muito simples. E a forma como as crianças pensam é, se eu fosse a máquina, o que é que eu faria? Não quer dizer que tenham consciência dessa forma de pensar, mas é essa ideia, o que é que eu faria para saber se um determinado número é par ou é impar. E a ideia do controle de alguma coisa, o controle de um agente está sempre associado à programação, nomeadamente na parte de programação de objetos tangíveis. Nós ficámos muito, eu contigo nós, afirmo os colegas que trabalham nesta área da programação do primeiro ciclo no Instituto de Educação, ficámos naturalmente muito agradados com a iniciativa que o Ministério da Educação teve, através da Direção-Geral de Educação, de criar um, digamos, um programa de trabalho, convidar as escolas para integrar esta ideia da iniciação à programação do primeiro ciclo. Ficámos agradados porque corresponde não à institucionalização de uma disciplina de programação, que seja algo muito polémico, certamente, mas ao reconhecimento do trabalho dos professores que já vinham realizando muito trabalho nesta área. Naturalmente que o Ministério da Educação e a Direção-Geral de Educação, da qual também somos parceiros em muitas evidências em que fazemos, segue, digamos, uma certa tendência que é identificada na Europa e noutros continentes, uma tendência para a inclusão da programação em crianças no ensino alimentar. Nomeadamente, e isso surge, eu trouxe como exemplo, o Horizon Report 2016, que é um relatório publicado anualmente que nos dá a noção de quais são as tendências nos diversos níveis de ensino, em termos da educação em geral e muitas vezes também das tecnologias, e o Horizon Report 2016, a certa altura, aponta nas tendências cuja adoção no ensino do pré-escolar ao 12º ano serão, digamos, tendências que são adotadas a curto prazo, portanto, short-term trends, apresenta exatamente o coding as a literacy, assim, isto é, a ideia da programação como algo que faz parte da literacia geral que os estudantes devem ter, desde crianças até os estudantes jovens, quase adultos. Eu sublinhei aqui o coding as a literacy, exatamente para chamar a atenção, para que se trata de uma tendência, não necessariamente portuguesa, mas de uma tendência geral, e por baixo ainda podem ler students as created, isto é, a ideia dos estudantes serem criadores de alguma coisa. Isto é uma tendência identificada pelo Horizon Report para o próximo ano, ou para os próximos dois anos, portanto, a curto prazo. Se pesquisarem na net Horizon Report 2016, encontram imediatamente este relatório, e aliás encontram também anteriores, e já encontram relatórios para certos níveis de ensino em relativos a 2016. E, portanto, quando nós, perante esta iniciativa do Ministério da Educação, de criar este programa e convidar as escolas para trabalhar na programação, nós, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, pensámos o que é que podia ser o nosso contributo nesta iniciativa, como que nós poderíamos, digamos, ajudar de uma forma crítica ao desenvolvimento desta iniciativa. E criámos, para isso, este curso pós-graduado de especialização em tecnologias e metodologias da programação no Ensino Básico. É um curso de especialização, eu vou falar dele com algum pormenor, mas eu queria, antes disso, perguntar às minhas colegas se querem fazer algum comentário adicional, enquanto eu vou, em cima deste slide, abrir o site do curso de especialização. Portanto, não há nenhum comentário que queiram fazer. Então, eu vou prosseguir. O curso de especialização em tecnologias e metodologias da programação no Ensino Básico, cujo endereço também tem nos slides, Este curso foi criado aqui pelo Instituto de Educação e ele tem, vai ter a sua segunda edição, 2017-2018, num regime semipresencial, a partir de setembro deste ano. É um curso que se apresenta como uma oportunidade para professores do Ensino Básico, não apenas do primeiro ciclo, tomarem contato com tecnologias e metodologias da programação com os seus alunos e, portanto, tem, digamos, como missão ajudar as pessoas a desenvolver um conjunto de competências, nomeadamente na criação e adaptação de sinais de aprendizagem, com recurso a tecnologias digitais e, em particular, também com tecnologias móveis e robôs e drones, portanto, com os tais objetos tangíveis. Este curso é um curso que tem uma natureza muito prática, se quiser, é uma natureza pragmática e é um curso que nós temos muito gosto em oferecer à comunidade porque se sentiu, a partir do contato que fomos tendo com muitos professores de escolas do primeiro ciclo e não apenas do primeiro ciclo, que estão envolvidos no programa de trabalho que o Ministério da Educação está a desenvolver, encontramos nesses professores não apenas uma apetência, mas uma necessidade de formação que considerámos que valia a pena ter uma resposta. Este curso é um curso que se estende por um ano. Não é um curso de mestrado, é um curso de um ano e esse curso é estruturado em quatro dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão daquilo que são metodologias de trabalho, nomeadamente trabalho de projeto, flip-a de classroom, problem-based learning, aprendizagem baseada em problemas, portanto, uma dimensão metodológica de trabalho. Depois, uma outra dimensão que se refere a estratégias de natureza pedagógica para o ensino da programação. Uma dimensão, claramente, de natureza tecnológica e uma dimensão que nós designámos de ética e cultura juvenil nos estratégias digitais. Uma vez que, como docentes do primeiro ciclo e qualquer outro ciclo, eu diria, a nossa responsabilidade como docentes é, evidentemente, ensinar determinado conteúdo, mas é, evidentemente, enquadrar esse conteúdo numa formação mais genérica que queremos que as crianças tenham, nomeadamente no sentido ético, no sentido da utilização responsável das técnicas de dias digitais. A estrutura curricular deste curso, portanto, que ele foi aprovado pelo Ministério de Lisboa e está publicado no Diário da República o respectivo decreto, perdão, o respectivo despacho que o queria, é um curso que se distribui por dois semestres. É um curso, já agora é bom dizer, que tem 60 créditos, corresponde exatamente à parte curricular do mestrado e é possível, naturalmente, a já referir a isso, se possível, requerer equivalência ao primeiro ano do curso de mestrado a partir desta estrutura que temos. Gostava de chamar a atenção para aquilo que se é feito no primeiro semestre. Naturalmente, nós temos no primeiro semestre uma introdução à programação com um conjunto de tópicos e eu não vou, evidentemente, descrevê-los em pormenor, porque são tópicos que têm que ver, evidentemente, poderão aceder a eles, podão, no próprio site que eu vos vou indicar, daí a pouco, no Instituto de Educação, mas, digamos, de uma forma genérica, eles estão aqui descritos. Trata-se, de facto, de introduzir os estudantes, os formandos deste curso na programação e não significa que nós não possamos ter estudantes que sejam eles próprios docentes de informática, ou seja, embora exista uma orientação para o primeiro ciclo, isso inclui docentes de informática que estejam interessados em fazer parte pedagógico com o professor do primeiro ciclo, apoiando quer o professor do primeiro ciclo, quer os próprios alunos desse mesmo professor. Naturalmente, a introdução à programação para pessoas que já são de informática terá outro sabor, um sabor, provavelmente, menos novidade, mas, eu costumo dizer, na minha área, como em qualquer outra, há sempre imensa coisa a aprender, sobretudo quando nós conhecemos uma determinada área, um nível conceptual elevado, depois temos que traduzir um nível conceptual muito mais elementar, que é o caso da programação com crianças. Esta disciplina, nós designamos na Universidade muitas disciplinas por unidades curriculares. Esta unidade de ambientes de programação para crianças recai exatamente, se incide exatamente sobre isso, portanto, trata-se de demonstrar e levar as pessoas a tomar contágio com ambientes de programação, sobretudo ambientes de programação visuais, uma vez estamos a pensar em crianças do primeiro ciclo e também do pré-escolar, e também ambientes com tecnologias móveis. As outras duas disciplinas do primeiro semestre, aprendizagem e culturas digitais, que têm um foco muito claro nas questões da aprendizagem, digamos que é, talvez, a disciplina em que a aprendizagem é analisada e dissecada com mais intensidade, e é complementada com a disciplina de pensamento computacional e transdisciplinaridade, em que existe, naturalmente, uma preocupação maior com as ligações às áreas curriculares do primeiro ciclo, nomeadamente a matemática, à ciência, ao meio físico e à língua portuguesa. Aqui, nesta disciplina, como noutras, são trazidos exemplos das áreas curriculares do primeiro ciclo, nesta em particular, essas áreas são olhadas de uma forma transdisciplinar, ou seja, aproveita-se esta incursão no pensamento computacional para trazer a questão da transdisciplinaridade, ou seja, formas de olhar para as disciplinas, não apenas integrando-as mutuamente, numa lógica de interdisciplinaridade, mas olhando para elas de uma forma transversal, se quiser, olhando-as de um outro ponto de vista. Algumas pessoas, eventualmente aquelas pessoas do primeiro ciclo que têm experiência, aprofundaram já correntes pedagógicas diversas, são capazes de reconhecer, nesta perspectiva, por exemplo, o desenvolvimento de centros de interesse, que é uma estratégia de trabalho muito desenvolvida no primeiro ciclo, em algumas correntes pedagógicas. Estas são as quatro unidades curriculares do primeiro semestre, e no segundo semestre temos outras quatro unidades curriculares, agora estas com uma natureza distinta, temos, digamos, uma nova programação agora virada para os objetos tangíveis, ou seja, robôs e drones, no fundo vai-se herdar aquilo que no primeiro semestre foi trabalhado na introdução à programação, agora virando-o para objetos tangíveis. E uma outra disciplina de metodologias de ensino e inovação, em que se retoma não apenas as metodologias de trabalho em sala de aula, como também a ligação às áreas curriculares. Como podem ver, existe um tema dentro desta disciplina, que é a interpretação curricular, tendências e oportunidades para a utilização inovadora da programação no primeiro ciclo. E aqui é importante sublinhar a ideia de que o ensino e a aprendizagem da programação no primeiro ciclo não é algo que se pretenda que tenha valor único, isolado daquilo que são os objetivos do primeiro ciclo, e aquilo que são aquelas competências no domínio do pensamento matemático, no domínio da sustentabilidade, da ligação com o meio, no domínio da oralidade, da língua portuguesa, da cultura portuguesa. Portanto, há uma preocupação em trazer aqui o currículo de uma forma muito viva durante todo este curso. Aliás, isso é trazido muito através dos exemplos, em particular aqui é trazido nos próprios conteúdos. As duas outras disciplinas do segundo semestre são disciplinas orientadas para o desenvolvimento de um pequeno projeto. Eu digo pequeno projeto porque é bom distinguir isto de um mestrado. Isto não é mestrado, é um curso de especialização, mas pensou-se que era útil que durante o segundo ano, digamos no segundo semestre, houvesse, perdão, durante o segundo semestre, não é segundo ano, houvesse esta possibilidade de elaboração de um projeto por parte dos formandos, projeto esse que o desenvolvimento é apoiado através deste seminário de investigação e projeto que é proposto neste semestre. Este é, digamos, é o modelo de trabalho neste curso. Posso acrescentar que em cada disciplina ou unidade curricular teremos três a cinco módulos de uma forma genérica e, naturalmente, cada uma destas disciplinas é objeto de avaliação, como acontece em qualquer disciplina desta natureza no ensino superior. Antes de eu progredir, queria perguntar aos meus colegas se querem complementar com algum elemento que eu não tenha sublinhado suficientemente. Eu não tenho nenhuma informação em específico, eu acho que foram particularmente indicados os pontos mais importantes, mas se calhar os alunos, ou os nossos possíveis e futuros alunos, terão outra perspectiva, portanto também podem eles mesmos colocar algumas questões ou sinalizar algum ponto que estariam de ver melhor desenvolvido. Ótimo. E antes de lhes dar a palavra, eu só queria falar na questão do funcionamento e do horário. O horário deste curso trata-se de um curso que é semipresencial, assim que nós o definimos. Irá haver alternância de aulas presenciais aqui no Instituto, com aulas à distância e com acompanhamento na plataforma da Universidade de Lisboa, mas naturalmente que a experiência presencial tem a sua importância, como tem igualmente importância a experiência de trabalho autónomo feito não presencialmente. Apontou-se um horário para funcionamento à quarta-feira, no final da tarde, e em alguns sábados da parte da manhã, entre as nove e as treze. Este horário, evidentemente, é um compromisso com aquilo que se sabe que são as disponibilidades de uma grande parte dos professores e, portanto, é uma aposta que é feita no sentido de valorizar aquilo que é o trabalho face a face, o trabalho presencial, deixando, naturalmente, uma parte do trabalho para ser realizado de forma autónoma. Como em todos os cursos, não apenas neste curso de especialização, mas como nos cursos de mestrado e nos cursos de doutoramento, nós fazemos, nós temos sempre as situações de estudantes formando-os que não podem vir determinado dia da semana às aulas ou não podem vir durante um período, temos sempre essas situações. E aquilo que se faz sempre é criar uma forma alternativa de trabalho. Nós não queremos que isso seja a regra, queremos que isso seja a exceção, mas é importante que fique a informação de que quando não há possibilidade de estar em mais do que um terço das aulas ou 50% das aulas, dependerá do tipo de aulas e do tipo de disciplina que se fala, quando isso acontece, procura-se criar exatamente um sistema alternativo de acompanhamento e de trabalho. Antes das vossas perguntas e de vos dar a palavra, deixem-me só dar-vos a indicação de que quando no site deste curso ou no site do Instituto fazem a entrada em candidatura, aparecem indicações bastante claras e depois nós temos a indicação do que são as condições que são, digamos, requeridas ou, digamos, pedidas para quem se quer candidatar a estes cursos. Nós temos, eu chamar de edital do curso, os requisitos, eu estou aqui exatamente a passá-los porque é uma pergunta que as pessoas costumam fazer, os requisitos são apenas ter uma licenciatura em qualquer área ou equivalente e a documentação que é necessária para assumir uma candidatura é, diria, muito simples. Será abdeteado cartão de contribuinte, a lei determina, como sabem recentemente, que isto é facultativo, portanto, ninguém nos pode obrigar a enviar cópia do dia de entidade, mas aparece ainda nestes requisitos. a certidão de licenciatura, ou melhor, cópia da certidão de licenciatura, digitalizada, evidentemente, e depois um currículo académico, científico, profissional, com cópia dos documentos que é feita a referência, sei lá, a frequência de ações de formação, etc, etc, etc. E, naturalmente, documentos que o candidato considera relevantes para a candidatura. Portanto, trata-se de documentação muito simples. Há uma chamada de atenção para o facto de, se houver graus académicos obtidos no estrangeiro, deve haver uma autenticação por parte do Consulado de Portugal nesse mesmo país. A avaliação das candidaturas é feita de uma forma muito simples também, é tomada em concessão a classificação da licenciatura, o currículo académico e científico e a experiência profissional nesta área que aparece aqui e deve ser valorizada, embora se presuma que as pessoas não têm muita experiência nesta área. Como informação ainda, deixar-vos a indicação de que as candidaturas a este curso de especialização estão abertas desde 15 de maio e vão prolongar-se nesta primeira fase até 18 de junho. Assim, os resultados serão fixados a 3 de junho e depois de um período de reclamações serão fixadas todas as listas definitivas dos candidatos aceitos 18 de julho. É possível que haja uma segunda fase se houver vagas sobrantes, como é natural nestes cursos, mas já estamos a falar apenas desta primeira fase de concurso. Existe o pagamento de uma propina anual, esta propina pode ser fracionada em 8 partes de 150 euros cada e é, digamos, aquilo que é habitual nas universidades portuguesas, o valor da propina foi fixado no mínimo que é recomendado pela universidade. Pronto, esta informação pode ser uma informação importante para terem. Neste momento eu colocava-me à vossa disposição para as questões que queiram colocar, dizendo-vos que se for o caso podemos visitar a plataforma de apoio ao curso onde temos não apenas o guia do estudante mas também as perguntas frequentes neste curso e por falar nisso ocorre-me tocar a questão das acreditações, isto é, acreditação de formação académica anterior, ou de formação de experiência profissional, encontram os pormenores no site mas posso adiantar-vos que havendo formação académica nesta área anterior ela pode ser acreditada, é feito um pedido de acreditação, significa equivalência a alguma disciplina e é um processo que ocorre sempre no início do ano do ano letivo. Obrigado. Obrigado. fiquem então à vossa disposição para as questões que queiram colocar. Podem abrir o microfone, podem utilizar o bate-papo chat. E já agora pedia também à Neusa Pedro e à Ana Pedro se tiverem elementos a acrescentar, façam o favor. apenas como ele me dá a acrescentar que eu coloquei no certo endereço do site da pós-gravação para que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir possam depois consultar o mesmo. Outra informação é que nós iremos colocar esta gravação com as suas palavras tão interessantes no site. Sim, senhor. Estejam à vontade para colocar perguntas, podem abrir o microfone e falar ou podem, se entenderem, colocar as questões no chat. Eu queria então fazer um comentário, é relativamente curto, mas eu acho que pode ser uma das questões que os alunos tenham, mas limitadamente não reservei tal e, portanto, o som do meu bebê não está na minha alta forma. O que tinha a ver com as questões relativas à necessidade de ter algum tipo de equipamento específico para o curso ou o facto de o curso poder proporcionar acesso aos alunos aos materiais que eles precisam, era uma questão relativamente à equipamento. Querem que eu responda? Algumas de vocês querem responder? Bem, atendendo que a Neuza colocou a questão, ela pode sempre assumir duas personalidades e colocar a questão em responder. Não há obrigatividade no equipamento, até porque muitas vezes são utilizados programas que são online, embora nós tentemos ao máximo colocar ou arranjar forma de possibilitar aos alunos a interação com o equipamento e, para isso, nós temos algum equipamento, o Instituto tem equipamento e esse equipamento às vezes é emprestado e também nas aulas presenciais há possibilidade dos alunos que nos colocaram. Obrigado. Outras questões que eram com o Carlos, também da organização ou conteúdos. Enquanto pensam nas questões, queria referir-vos, estão também connosco dois outros colegas do curso, o Nuno Duruté e o João Piedade. O Nuno Duruté tem responsabilidade em duas disciplinas, nomeadamente a programação de objetos tangíveis e o João Piedade na introdução à programação no primeiro semestre. Além disso, temos também connosco a Cláudia que tem dado um apoio muito importante a esta pós-graduação. Queria cumprimentá-la e também valorizar esse trabalho. Em toda a razão, não tinha reparado. E temos igualmente o Alberto enquanto aluno da primeira edição da pós-graduação que está praticamente a acabar. Exatamente. E eu não resisto a perguntar ao Alberto ou pedir ao Alberto se quer dar o seu testemunho deste curso nesta sessão, uma vez que está a terminar o curso, agora no final do segundo semestre. Alberto, quer dizer alguma coisa sobre o curso? não temos o seu som, Alberto. Eu, Alberto, tenho que carregar ali sobre o micro agora, de modo que deixes de estar no mute. Agora ainda não estamos a ouvir, mas já retirou o... Já retirou o Alberto. Já retirou, mas ainda não estamos a ouvir. Se é um problema de... Um problema isto é, uma questão de microfone local. O seu microfone no sistema está aberto, mas localmente no computador pode não estar. Agora, pareceu que sim. Está a ouvir agora? Perfeito. Ah, então para mim foi muito importante a frequência e está a ser importante a frequência deste curso, porque a parte que eu menos conhecia é a parte em que temos que trabalhar com o primeiro ciclo. Eu estou habituado a trabalhar... Sou professor do segundo e terceiro ciclo e não tinha a noção do que era trabalhar com crianças pequenas. Portanto, este pós-graduação deu-nos a possibilidade de criar competências para podermos desenvolver atividades com crianças pequenas e podermos interagir, como o professor disse muito bem em par pedagógico, com o professor titular de turma, no desenvolvimento de jogos, de programas que os alunos vão ser os programas das disciplinas. Ok. Eu penso que isso é mais-valia. Tem outra mais-valia que foi que nunca tinha programado objetos tangíveis e é bastante interessante. Sim, senhor. Muito obrigado, Alberto. Era só. Nada, era isso. Eu é que agradeço. Ora, eu vou fazer aquela pergunta relativamente a questões que queiram colocar. São sete e vinte e quatro, portanto, nós temos ainda uns minutos se entenderem que é adequado colocar questões. Novamente podem usar o chat ou abrir o vosso microfone. A Ana Leitão faz uma pergunta se teremos acesso a um certificado de participação neste seminário. Sim, Ana, nós com todo o prazer emitiremos um documento certificando que participou neste seminário online. Apenas acrescentar a Ana que caso pretenda e aos restantes colegas têm que nos enviar um mail com esse pedido porque nós não temos forma de nos enviar, não temos os vossos dados de contacto, está bem? Se enviarem um mail para c2ci arroba ie.ul.pt nós podemos o fazer. bem, mais perguntas que tenham? Parece que não. Ora bem, eu convido-vos a visitarem e navegarem sobre o site, portanto, aquele que muito rapidamente eu naveguei, nós vamos publicar no site não apenas os slides, embora eles sejam um slideshare, nós vamos publicá-los também, assim como o vídeo desta mesma sessão, e se houver alguma questão adicional, não hesitem em utilizar os nossos endereços de e-mail para pôr as questões, nós temos muito gosto em responder a todas, está bem? e se não houver nada que nós queiramos acrescentar, eu ia dar este seminário por encerrado, agradecendo naturalmente a vossa presença aqui, e desejando-vos o resto de uma boa tarde e esperando encontrar-vos naturalmente neste curso, será um prazer. Muito boa tarde a todos, então. Boa tarde a todos. Adeus, uma boa tarde a todos. Adeus, Adeus,